Olá, boa noite. Boa noite. Motoristas desabilitados. Mais de 50 mil gaúchos estão com o direito de dirigir suspenso e muitos nem sabem. Campanha de conscientização quer diminuir acidentes de trânsito em avenidas de Porto Alegre. Alunos de escola da zona norte da capital protestam contra a violência após morte de estudante. Estabelecimento no Vale dos Sinos vai montar motoristas que estacionarem em vagas de idosos e deficientes. Mutirão penitenciário ajuda presas a tirar incertidão de nascimento. E faltando mais de um mês para o 20 de setembro, começa a montagem do maior acampamento Farroupilha do Estado. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. Dirigir com a carteira suspensa. Você sabia que isso pode levar à cassação do direito de dirigir? Só em 2015, o Detran abriu mais de 2.500 processos de cassação de CNH no Estado. A maioria por desrespeito à suspensão da carteira. Na reportagem, confira uma dica para não ser pego de surpresa numa situação como essa. André teve a carteira suspensa por um mês. Porque eu atingi os 20 pontos, né, por um descuido e meus guritas sem o cinto de segurança atrás. Dependendo da gravidade das infrações, o período de suspensão pode chegar a um ano. No Rio Grande do Sul, mais de 50 mil motoristas estão hoje com a carteira suspensa. E muitos deles podem nem saber porque estão com o endereço desatualizado no cadastro e não receberam a notificação. 70 a 90% dos condutores que comparecem nesse CFC com a carteira suspensa, a maioria é por não atualizar os cadastros. O condutor, por trabalhar, não está em residência e acaba sendo notificado quando é pego em alguma barreira, pela IPTC, em alguma parada, conduzindo o veículo. Se o motorista suspenso é pego dirigindo, paga a multa de quase mil reais, pode ser preso e ainda ter a carteira cassada por dois anos. Aí precisa recomeçar do zero o processo para conseguir uma nova habilitação. A punição é aplicada pelo DETRAN desde 2012 e vale também para outras duas situações. A outra possibilidade é quando o condutor reincide em algumas infrações no período de 12 meses, por exemplo, a prática de racha na via, a questão da embriaguez. E a terceira possibilidade é os casos de determinação judicial. Motoristas cassados ou suspensos precisam fazer curso de reciclagem. O André começou as aulas a contragosto, mas saiu satisfeito com a atualização. Eu, particularmente, mudei o meu jeito de ver o trânsito por causa da atualização que tu tem e por causa da ênfase na direção defensiva. Hoje, a primeira coisa que eu faço, eu entro no carro, como todos devem fazer, é colocar o cinto de segurança. Com o portamento 10, acidente 0. A ação educativa quer reduzir os acidentes nas principais vias de Porto Alegre. Segundo dados da EPTC, de janeiro a julho deste ano, foram registrados mais de 2 mil acidentes, com cerca de 760 feridos somente em 5 das grandes avenidas de Porto Alegre. Atravessar fora da faixa ou quando o sinal está aberto, falando ao telefone ou com o fone de ouvido, são as principais causas de acidentes se envolvendo pedestres na capital, segundo a EPTC. Para essa estudante, celular e trânsito não combinam. Por causa do que eu posso ser atropelada? Conforme a EPTC, do início do ano até o dia de hoje, foram registrados 62 óbitos decorrentes de acidentes de trânsito. E cerca de 40% das vítimas são pedestres. Os riscos são ainda maiores em vias movimentadas, como a Avenida Cisbrasil, que está em segundo lugar no ranking de ocorrências de trânsito. No total, foram 504 somente este ano. Para conscientizar a população sobre os cuidados na hora de atravessar a rua, agentes de trânsito fizeram uma ação educativa no local. A ideia é nós percorrermos essas vias de maior incidência de acidentes de trânsito, justamente divulgando e informando a população. Por exemplo, aqui, olha pessoal, este aqui é um ambiente extremamente hostil, então vamos redobrar a atenção. Olha, telefone celular, mesmo para quem está caminhando, faz muita diferença no que se refere à atenção, sobretudo nesses ambientes de muita circulação. motociclistas, ciclistas, pedestres, ônibus. O excesso de velocidade dos ônibus nos corredores, que não deveriam ultrapassar os 30 km por hora, também contribui para os atropelamentos. Os condutores já têm uma experiência de condução grande, mas às vezes esquecem de perceber a vulnerabilidade do pedestre. Também há a questão da fiscalização da velocidade. A IPTC tem intensificado essa fiscalização, mesmo dentro dos corredores de ônibus, justamente tentando reduzir estes números. Para esta professora, todo cuidado é pouco na hora de atravessar a rua. É parar, olhar bem o sinal e aguardar a vez, né? A campanha Comportamento 10, Acidente Zero, vai continuar ao longo do ano. Na próxima semana, estão previstas ações na Avenida Ipiranga. Você já viu um motorista estacionando de forma irregular em uma vaga destinada a pessoas com deficiência? A partir de agora, quem estacionar nessas vagas ou naquelas destinadas a idosos em estabelecimentos comerciais de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, vai ser multado. Os detalhes na reportagem da TV Fevale. Para a Dilson, estacionar o carro não é tarefa fácil. Diariamente, ele vem de Campo Bom para trabalhar em Novo Hamburgo. Pelo caminho, observa uma série de irregularidades. Entre elas, o desrespeito de quem estaciona nas vagas destinadas aos deficientes físicos. Eu acho que falta um pouquinho de conscientização da parte deles. Eles não têm noção que a gente precisa abrir toda a extensão da porta para a gente poder descer. Devido a isso que tem essas vagas para deficiente físico, né? A gente não consegue descer do carro se a gente não abrir toda a extensão da porta. Na maioria das vezes, as vagas destinadas a idosos, pessoas com dificuldade de locomoção e deficientes físicos não são ocupadas por quem realmente tem o direito de usá-las. Pensando nisso, a Associação dos Lesados Medulares do Rio Grande do Sul criou a multa moral. No primeiro instante, já percebi reações assim que ela pensa Nossa, fui multado. E não, é uma multa apenas que vem para conscientizar. Talvez numa próxima instância ela vai pensar Não, não vou passar por isso, né? A multa possui apenas valor moral, mas já é um avanço para mostrar aos motoristas o quanto uma vaga especial é importante para quem tem dificuldades. Muitas vezes o que acontece, a pessoa pensa Ah, vão ser só cinco minutos que eu vou parar aqui. Mas naqueles cinco minutos pode estar passando uma pessoa com deficiência, ver que a vaga está ocupada e desistir do que ia fazer. Justamente por isso, né? Porque as vagas muitas vezes não são próximas. Então, acho que a principal dificuldade mesmo é a conscientização da comunidade. 2% das vagas de um estabelecimento comercial devem ser destinadas a deficientes físicos e 5% para idosos. Antes, somente as vagas nas ruas eram monitoradas. A partir de agora, a fiscalização passa a valer também nos estabelecimentos comerciais. A punição aos motoristas infratores será de R$ 53,20 e 3 pontos na carteira de habilitação. O que nós estamos agora querendo encaminhar e estamos fazendo isso é que os donos de supermercado que têm estacionamentos amplos, eles também se adequem ao Código de Trânsito e assim a gente possa fazer com que essa exigência também exista e incida sobre os espaços internos. Aos portadores de deficiência, a lei significa um alívio. Eu, particularmente, não gostaria de ter minha deficiência, né? E se eu não tivesse deficiência, eu deixaria meu quadro 2, 3 quadras longe de onde eu fosse vir para não precisar usar uma vaga de deficiente. Eu acho que deveria um de pensar igual, né? O tempo fica instável na região leste neste fim de semana. O tempo também fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva em Guaíba. No sábado, a mínima será de 18 graus. No litoral norte, tempo encoberto. Em Tramandaí, muita nebulosidade e chuva no decorrer do período. A máxima chega aos 26 graus. Tempo instável neste fim de semana no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, períodos de sol e muitas nuvens. Chove ao longo do dia. Máxima de 22 graus. Em Santa Maria, o tempo fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva. Mínima de 16. Sol e muita nebulosidade em Cachoeira do Sul. Chove a qualquer hora do dia. Máxima de 22 graus. Estudantes do Instituto São Francisco protestaram contra a violência na zona norte de Porto Alegre. Há dois meses, um aluno da escola foi vítima de assalto e acabou em uma cadeira de rodas. O amigo que estava com ele morreu. A polícia de Alvorada, município vizinho à capital, investiga o crime. O manifesto foi uma construção coletiva dos alunos do Instituto São Francisco na Semana do Estudante. O texto faz duras críticas e cobra do poder público ações na área da segurança. Queremos, merecemos e exigimos dias melhores. O Instituto São Francisco é a escola de Henrique Santos. Há dois meses, o jovem de 15 anos foi baleado durante um assalto que matou seu amigo Gabriel. Henrique teve lesões na coluna e, por enquanto, está em cadeira de rodas. Fico muito indignado com o que está acontecendo com a sociedade atualmente, porque eu não posso ir mais na padaria sozinho, que tu não sabe se voltar para casa. A gente só pede que haja justiça realmente e que façam mesmo por merecer isso. Acho que o que aconteceu com o meu filho, o que aconteceu com o amigo dele é inacreditável. Graças a Deus o meu filho está bem, mas eu fico com dois sentimentos. Eu fico feliz pelo meu filho, mas fico ao mesmo tempo completamente arrasado com a morte de um amigo de infância dele e os pais, que são amigos da gente há muitos anos. Os estudantes do Instituto ainda estão impactados com a proximidade da violência. Os sentimentos de medo, tristeza e revolta se misturam. Juliana é colega de aula e amiga de Henrique e também convivia com o Gabriel, o jovem morto no assalto. É difícil, porque qualquer hora a gente não sabe a hora que pode acontecer alguma coisa, né? Os pais e a irmã de Gabriel também participaram da manifestação. Preciso investir em segurança. É, preciso investir em segurança. Para que não aconteça com outras mães, para que não tenham a dor que eu estou tendo agora. E um procedimento básico para quem precisa recuperar a liberdade e se reabilitar socialmente. Nesta semana, o Rio Grande do Sul se tornou o terceiro estado brasileiro a participar do programa Identidade Cidadã, que atende a população carcerária do país. Das 211 detentas do presídio feminino Madre Pelletier, apenas 30 estavam com o documento em dia. As demais aproveitaram a oportunidade para fazer a segunda via da certidão de nascimento. O documento que é inicial e obrigatório para a obtenção dos demais documentos. Essa jovem detenta, com apenas 22 anos, estava há bastante tempo sem a certidão. Ela extraviou o documento nas várias mudanças de endereço. Agora é a oportunidade de colocar a documentação em dia e reprogramar o futuro. Vida nova, esperar tudo passar e seguir em frente. A ação no Madre Pelletier faz parte do programa Identidade Cidadã do Departamento Penitenciário Nacional, em parceria com a Associação dos Notários e Registradores do Brasil e com as Superintendências dos Serviços Penitenciários nos estados. Foi muito bom porque elas entendem a importância da documentação para estar retornando, para ter uma oportunidade de trabalho aí fora, principalmente aqui na unidade materno-infantil, onde ela tem seus filhos e que anseio muito por retornar para a família e para a sociedade. E com essa oportunidade, com o documento, onde vão poder buscar até um trabalho formal. Dados colhidos em 1.331 estabelecimentos penais brasileiros demonstram que menos de 9% dos presos têm em seus prontuários algum documento pessoal. Na maioria dos casos, a pessoa é conduzida à prisão sem os seus documentos. O levantamento revelou três situações. Uma onde os documentos estão com a família do detento, outra em que foram extraviados, e ainda o caso onde os documentos nunca foram emitidos. A maioria dos presos brasileiros não possui nem mesmo a certidão de nascimento. Impede o acesso a várias políticas públicas. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que está presa e não tem o seu CPF, ela não pode participar de uma capacitação de trabalho, ela não pode participar do Enem, PPL. Então é necessária a regulamentação dessa documentação justamente para resgatar a cidadania do preso e dar condições para que ele participe de uma capacitação profissional, que ele frequente escolas, que ele se prepare para a sua reintegração social depois que ele for liberto. Vamos falar de saúde agora. Amanhã é dia de levar a criançada para se vacinar contra a poliomielite. Os postos de saúde abrem das 8 da manhã às 5 da tarde. Quase 750 mil doses da vacina contra a paralisia infantil foram distribuídas aqui no Estado. João Pedro, de 4 anos, não para. Ele brinca no vai e vem, corre e vai para o balanço. Ana Clara, a irmã caçula de 1 ano e 10 meses, é um pouco mais tranquila, mas também adora uma pracinha. E para continuarem com toda essa vitalidade, os dois vão tomar a gotinha contra a poliomielite, o vírus da paralisia infantil. Bá é muito importante, previne um monte de coisa, né? Em primeiro lugar, a saúde, né? É isso que importa. No Estado, 95% das quase 600 mil crianças de 6 meses e menores de 5 anos devem ser imunizadas. O Brasil não tem novos casos da doença desde o final dos anos 80. Mas, como o vírus ainda circula na África e na Ásia, as autoridades alertam que a vacinação é necessária para que o país mantenha o certificado de erradicação da doença. Não podemos correr esse risco, nós precisamos vacinar as crianças. São duas gotinhas que evitam uma doença grave, que ataca o sistema nervoso e causa paralisia, parciais ou totais. A orientação é de que as crianças estejam acompanhadas da caderneta de vacinação. Pais de primeira viagem, do Michael, de 6 meses, vão levar o filho para a dose inicial contra pólio. Tem que levar, sim, para não ficar doente. Em Porto Alegre, 114 unidades básicas de saúde estarão abertas neste sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Haverá passe livre nos ônibus. Fim de semana de tempo instável no norte do estado. Na Serra, em Caxias do Sul, sábado de sol com aumento de nuvens, máxima de 23 graus. No Planalto, sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva no domingo. No sábado, as marcas chegam aos 23 graus em Passo Fundo. No Noroeste, tempo parcialmente nublado. No sábado, possibilidade de chuva a qualquer hora do dia em Cruz Alta. Máxima de 19 graus. A gente mostrou aqui no segunda edição, essa semana, as dificuldades dos moradores de Alvorada atingidos pela enchente do mês passado para conseguirem voltar para casa. Pois é, em Carazinho, a situação não é muito diferente. Por lá, 114 famílias do bairro Olaria seguem na expectativa de serem removidas para uma área segura. No último fim de semana, elas voltaram para a região, às margens do rio Gravataí, mas temem o novo período de chuvas previsto para setembro. Janete não esconde a ansiedade. Agora, ultimamente, vai ser isso aí, todo ano vai entrar. Aí eu não quero mais sofrer com meus filhos, né? Eu quero ir para lá. Ela e os 11 filhos querem deixar para trás o sofrimento de anos de cheias. Sempre que acontece, o cenário que emerge das águas é o mesmo. destruição e lixo. Na última enchente, em julho, muitas casas foram completamente invadidas pelo rio Gravataí. A retirada das famílias se tornou prioridade para o poder público, que tem realizado reuniões semanais com a Associação de Moradores do Bairro. A área destinada já conta com inúmeras casas. O que falta para vocês poderem ir viver no loteamento? O resto do material para terminar as obras, o poste da luz, que a RGE se dispôs a liberar para nós, e a Corsã instalar água. Aí é só encostar os caminhões e começar a carregar o pessoal. Com a próxima cheia prevista para setembro, a Associação tem feito pressão para que as famílias sejam removidas o quanto antes. Para este aposentado, que mora há três anos no bairro, a pressa para resolver o problema se tornou uma necessidade dos moradores. Dá mais. A gente perde muito, vocês sabem? Para ganhar custo, para perder é fácil. A prefeitura prefere não se manifestar sobre o assunto em função da segurança das famílias, já que no passado, o loteamento Chico Mendes, onde elas serão reassentadas, foi invadido e teve parte das casas depredadas. Como a gente viu na matéria, o problema acontece em Cachoeirinha e não em Carazinho, como a gente disse agora há pouco. As temperaturas começam a diminuir no oeste do estado neste fim de semana. Na fronteira, tempo nublado. Chove em Uruguaiana. Mínima de 12 graus. Em São Borja, sol com muita nebulosidade e períodos de chuva. A máxima chega aos 23. Tempo nublado com chuva em Alegrete. Mínima de 11 e máxima de 18 graus. E assista depois do intervalo. Começa a montagem do acampamento Farroupilha em Porto Alegre. A gente volta já. O fim de semana continua com o tempo instável no sul do estado. Em Bagé, sábado chuvoso. A máxima chega aos 18 graus. Chove a qualquer hora do dia também em Pelotas. As marcas variam dos 13 aos 19 graus. No litoral sul, o fim de semana vai ser de chuva. As rajadas de vento ultrapassam os 20 km por hora em Rio Grande. Mínima de 13 graus. O acampamento Farroupilha começa a tomar forma no Parque Harmonia, aqui em Porto Alegre. A partir de 7 de setembro, 365 entidades tradicionalistas apresentam o folclore, a gastronomia e os costumes do gaúcho campeiro. Música tradicionalista para ajudar no trabalho pesado. A montagem dos galpões do Parque da Harmonia, onde vai acontecer a edição número 28 do acampamento Farroupilha, exige equilíbrio e força. Mas aqui não há reclamação pelo esforço em erguer as estruturas que vão abrigar a cultura do gaúcho. É uma grande comemoração, né? Esperemos todo ano por isso, pelo ano de 20 de setembro, para poder a união dos amigos aí. Segundo a organização da Festa Farroupilha, além da montagem dos tablados e dos galpões que vão abrigar a parte administrativa da feira e a dos patrocinadores, a rede elétrica está sendo construída. Na semana que vem começa a infraestrutura hidráulica. E assim como no campo, aqui o trabalho começa cedo. Claro que nem tão cedo. A gente chega aqui sete horas da manhã e fica até as oito horas da noite. E a partir de hoje nós vamos tocar de noite também, que é para terminar mais rápido, né? Tem que entregar até o dia 20. O telhado de palha Santa Fé, presente em vários galpões, tem que ser bem amarrado para proteger da chuva, tão tradicional quanto o evento no mês de setembro. Um trabalho especializado que exige qualificação. E quem tem, aproveita para fazer caixa. É fácil ganhar um pouquinho melhor. E depois de construída a área principal, chega o tempo de cuidar da própria querência. Dia 22 a gente monta o nosso piquete. Termina aqui e começa o piquete a partir do dia 22. Aí que começa a festa. Aí começa a festa. Uma festa com 40 piquetes, centros e departamentos de tradições gaúchas. Todos programados para apresentar o Rio Grande Campeiro e cultural. No segundo programa da série sobre imigrantes, o TVR Repórter apresenta a busca pelo emprego e a luta contra o preconceito de quem tenta recomeçar a vida aqui no Estado. Você vai conhecer o Abdualier. Ele veio do Senegal e está empregado em um hotel com todos os direitos trabalhistas. Quando eu cheguei aqui, meus primeiros dias, eu nem falava português. Só tá que eu sabe. Quando ele fala, Abdualier leva lá o prato, eu falo pra ele, tá. Abdualier faz isso aqui, eu falo, sempre tá. Mas você também vai ver o caso de Raou, que acredita que perdeu o emprego por causa do preconceito. Eu acho, porque somos haitianos. Você acha que foi por isso? Eu acho, somos pretos. Eu sinto muito mal, porque eu sou filho de Deus, ele é filho de Deus. Somos homens, mas por que esse racismo? O TV Repórter vai ao ar no domingo, às 10 da noite, e tem reapresentação na quarta-feira, também às 10 horas. E começou a pouco a última noite da mostra competitiva do Festival de Cinema de Gramado, na Serra Gaúcha. O castro argentino Fernando Solanas vai ser homenageado no Palácio dos Festivais. Quem nos traz os detalhes sobre o troféu e sobre como foi essa sexta-feira que antecede a premiação, é a repórter Lívia Guilhermano. O dia é muito agradável aqui em Gramado. As temperaturas diminuíram um pouco, mas está longe de ser aquele frio tão esperado nesta época do festival. Hoje à tarde, a gente pôde perceber que a movimentação aumentou bastante. Muitos turistas passeando pelas ruas da cidade, ou então nos restaurantes, aqui próximo ao Palácio dos Festivais. Daqui a pouco, tem a entrega do Quiquito de Cristal, uma homenagem ao diretor argentino Fernando Solanas. Ele que conversou há pouco com a imprensa. Solanas tem uma carreira bastante ligada à política e à defesa dos direitos humanos. Inclusive, ele foi exilado durante a ditadura militar argentina. Na entrevista coletiva, ele falou sobre o conjunto de documentários que fez sobre a história recente da Argentina, incluindo Memória del Saqueo, de 2004. E hoje é a última noite de exibição das Mostras Competitivas. Teremos os curtas da Licença de Contar, de São Paulo e o Teto Sobre Nós, aqui do Rio Grande do Sul. Além do longa argentino La Salada e também o brasileiro do Rio de Janeiro, Um Homem Só. Aqui ao meu lado está Jaqueline Chala. Jaque, então, o que se pode destacar, o que você acha interessante de destacar da programação de hoje? Bom, em primeiro lugar, a Prata da Casa, o curta gaúcho do Bruno Carboni. Depois, eu também tenho interesse em ver esse curta-metragem sobre a Dona Irã Barbosa, que o Paulo Miklos faz o papel da Dona Irã Barbosa. Reveu uma São Paulo lá dos anos 50, em meio a muitas músicas do Dona Irã. Eu acho que deve ser bem bacana. Além disso, a gente tem o filme também, o último longa brasileiro, que é o longa da Cláudia Jovinha. Cláudia Jovinha que é casada com Alan Sieber, nosso cartunista gaúcho, que esteve já aqui em Gramado com filmes também. E que se baseia nesse filme na tese do Homem Duplo, uma tese explorada na literatura pelo Dostoiévski e vários outros autores. Eu conversei com ela hoje à tarde, inclusive ela me contou um pouquinho mais a respeito do filme. Também acho que é algo bem interessante a se conferir hoje aqui no Festival de Gramado, Lívia. Tá certo, o último dia, então, das mostras competitivas. Lívia Guilhermano, TV, no 43º Festival de Cinema de Gramado. Então, boa sorte para todos os concorrentes. E na segunda-feira, você acompanha a cobertura completa aqui na TVE, nos programas Canal Aberto e no 2ª edição, trazendo todos os vencedores dos quiquitos na 43ª edição do Festival de Cinema de Gramado. E hoje a gente encerra o 2ª edição com um trecho do show Tributo à Mercedes Sosa, uma interpretação de clássicos da cantora argentina por Tatiele Bueno, apresentada no Teatro do Sesc em Bento Gonçalves. Nós voltamos na segunda, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite e um ótimo fim de semana. Boa noite e um ótimo fim de semana.